Hello, poe dizendo oi, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltando aqui com Scribble Notes E tô aqui no museu Vamos lá, eu já resolvi isso daqui com meus primos, eu dei uma lupa gigante voadora Vai ser total sentido e... O que você precisa, minha filha? Preciso de algo para conectar todos esses ossos, então vamos dar... O que pode conectar todos os ossos? Bem... Não... Um... Lápis, não, lápis não vai dar certo, uma borracha, isso, borracha... Uma borracha... Elástica... Grudenta, deve servir... Elástica, tem que colocar 100, que decepção... Borracha, material... Acho que isso daqui deve servir, não... Isso daqui serve, moça? Serve? Serviu! Tá bom, né? Então, vamos lá... Vamos aqui... Ajude o Max a oferecer arte que agrade os patronos do museu... Vamos lá... Patronos exigentes... Que nome... Bonito, hein? Acho que o som do jogo tá bem alto... Pra mim... Deixa eu baixar aqui... É... Vai começar? Tá, começou... Obrigado... O jogo ainda tá muito lento, cara... Não entendo esse motivo... Hoje é negócio no museu... Coloque algo nas molduras que certamente agradará aos patronos do museu... Isso daqui é o quê? É uma... Pessoa feita de queijo? Coloque a moldura um item que eu consideraria artístico... O que que você é? Burning Man... O que que você considera artístico? Não sei... Fogo? Uma fogueira, né? Não sei... Burning... Burning é... Quem tá pegando fogo... Ó, tô... Serviu! Então tá... É um cara que tá pegando fogo mesmo... Uma fogueira serve... E... Ficou bem bonito aquele quadro, né? Você viu? É um acampamento... E... Daqui a pouco ele vai pegar fogo... Ah... Uma... Uma múmia... Obviamente ele vai querer papel higiênico... Espero que eu esteja escrevendo certo... Ah, escrevi certo... Pronto... E se você considera... Olha! Falei! Acertei de primeiro... Papel higiênico... Faz sentido... Falei, né? Não precisa nem ser... Cara, esse daqui tá muito devagar... Próximo patrono... Está chegando... Coloca o molduro e algo para agradá-lo... Um fantasma... Um fantasma? Ah... Eu não sei o nome... É um órgão, né? O nome é aquilo lá... Órgão... Só que acho que tem acento... Órgão... Um instrumento... Isso... Órgão música... Ah, não... Os dois tem acento... Isso... É um fantasma da ópera... Não? Não serviu? Decepção... Também a gente usa o caderno aqui... Coloca o adjetivo... E faz que ele seja... Fantasmagórico... Viu? Agora sim! É um fantasma da ópera... Foi a primeira coisa que eu pensei... E vamos ver o último... Meu Deus... Esse jogo tá muito lento, cara... Não sei o motivo... Último patrono chegou... Coloque algo na bordura... Para que o dia da inauguração... Termine com um grande sucesso... Quem é você? A senhora noel... Beleza... Sei o que você vai querer... Né? Presentes... Mas não... Vamos dar um... Gnomo... Raivoso... Eu acho que é a palavra... Raivoso... Radioa... Radio... Ativo? É assim que se escreve? É assim que se escreve? É assim que se escreve? Radiado... Radiofóbico... Radiofóbico... Tá bom... Só vai ter medo de rádio, né? Na verdade... E daqui serve... Ahn... É na moldura que você tem que ficar? Não... Ele não consegue ter na moldura... E não... Entra aí dentro... Então o Gnomo não vai funcionar... Então vamos tentar um... Um... Presente... Explosivo... Lava... Não sei... Laica... Larga... Larval... Larval... Esse é bonito... Presente caixa... É... Tá... Larval ele fica pequeno... Mas ele é radioativo... Olha o fantasma... O fantasma vai pegar a estrela... O fantasma ainda não saiu dali... De tão leito que tem esse jogo... Ah... Tive uma ideia boa... Agora que eu me lembrei... Colocar o caderno em mim... Colocar adjetivo... Colocar que eu seja veloz... Agora sim... Ainda pode andar bem mais rápido... Eu não sei se vocês veem... A velocidade dele normal... Não... Não é... A velocidade dele normal... É essa... Praticamente... Tipo... Essa com ele veloz... No meu... É a velocidade dele normal... Eu acho... E com o veloz... Ele é muito mais rápido... Mas não sei porque o jogo... Tá tão lento assim... Ou ele é lento... Não é lento assim... O jogo não é lento... Eu já vi vídeo dele... Com certeza... Não é lento assim... Ah... Níveis desbloqueados... Depois eu vou... Continuar olhando aí... Vou terminar essa sessão... E... Tá gravando né... Lógico... Ah... Pinguim... Você quer alguma coisa? Ajude-me a passar pelo guarda... E pela câmera de segurança... Para eu pegar o diamante... E voltar... Você tem um mochila jato... Você tem um... Uma bolsa... Acho que é uma bolsa... O que que mais ele precisa? Olha que da hora... Ele tá com o chapeuzinho do... O meu... O chapeuzinho do... Max... Ah... Poção de invisibilidade gigante... Acho que não existe poção né... De lã... Tá bom... Pública... Tá bom... Eu tô clicando em qualquer coisa... De lã de novo... Eu já falei que era de lã... Mas duas de lã... Lírica... Tá bom... Ah... De lã de novo... Tá bom... De lã... Lírica de novo... Tá bom... Acho que eu vou ficar preso aqui... Débil... Pronto... Resolve o problema... Invisíveis... Pronto... O que que eu fiz? Ah... O que que é isso? Serve isso daqui? Ah... Aparentemente não... Ah... Eu criei duas coisas ao mesmo tempo... Não... Ah... Não... Achei... Achei que tinha alguma coisa ali pra fazer... Mas o que que eu criei... Isso aqui é invisível... Não consigo pegar... Ah não... Ele tá com coisa... Então remove... Ah... Remover... Obrigado... Me dá isso daqui... O que que é isso? Sei lá... Ah... Tá bom... Então eu vou te tornar invisível... Vai... Muito mais fácil fazer isso... Ah... Vai né... Tá bom... Invisível... Silencioso... Né... Porque... Né... Indivisível... Invisível... Eu tenho que colocar 100... Não esqueça de colocar 100... Pronto... Agora você conseguiu... Ninguém vai ver o diamante... Com certeza... Né... É... Não sei onde vai falar diamante... Tudo bem... Tchau... Vai com Deus... Obrigado... E aí seu guarda... Alguém roubou o diamante por acaso? Não... Ninguém... É... Não tem nada pra fazer... Vamos embora... Nossa... E olha que eu sou... Eu... Essa do moço aqui... Tá né... Mas ela não era pra estar viva... Nem parecia solitária... Só se eu não gostar de uma pintura... Mas tudo bem... Vamos colocar um cão... Raivoso... Radioativo... Ah... Não existe raivoso né... Radicais... Radiofóbicos... Radioso... Refra... Não existe raivoso... É outra palavra... Sei lá... Radiante... Olha que bonito... Obviamente ele é verde... Pronto... O cachorrinho... Acho que ele quer matar ela... Não sei porque... Mas ele tá preso no quadro... Então... É... Ele quer matar ela... Só que ele tá preso no quadro... Então não tem como... Ainda bem né... Você pode jogar com... Archer... Irmão de Max... Nossa... O Max tem... Trilhões de irmãos hein... Na verdade... Ah... Tá bom... Obrigado... Pode sumir daí... O que ele falou agora... Que eu preciso daí... Eu ganhei mais uma start né... Verdade... Ah... Termine minha exposição... Quem é você? Colombo... Então você precisa de... Terra... Terra... Ambiente... Não vai... Vai ser o planeta Terra né... Tudo bem... Serviu... Pronto... Tem um... Planeta Terra dentro... Do navio... Tá... Tá bom... Vídeo que eu entendo... Ah... E você? Que que você precisa? Cleópatra... Você precisa de... Qual é o nome... Ah... César... Não acho que não tem... Ah... Tem... Pronto... Funciona... Ah... E ele tá por algum motivo preso ali em cima... Eu achei que ele caísse né... Achei que a gravidade funcionasse nesse jogo... Mas... Incrivelmente a gravidade não é tão comum assim... Rainha do Nilo... Uhum... Gosto desse nome... Ah... Termine minha exposição... Benjamin... Ah... Eu sei que você precisa de uma pipa... Só que eu prefiro te dar... Ah... Vamos dar uma pipa mesmo... Tá bom assim... Dá uma pipa aí pra você... Presente... Pera aí... Interagir... Eu interagi com a pipa? Não... Perboco... Ah... Tem que dar pra mim um... Nome voador né... Porque eu não consigo chegar lá em cima... Então eu não tenho como interagir... Não... Não era pra passar... Passar a cadeira em mim... Palhaço... Uma chave também era interessante... Eu vou olhar lá um pouco né... Tem bastante coisa que você poderia dar pra ele... Eu diria ali o César né... Funcionou... Ah... Voador... A lado também funciona né... Mas a lado você fica com asas... Então vamos lá... Só pra... Né... Interagir com esse vídeo... Pronto... Agora sim tá funcionando... Eu gostei agora... Você tem que descer aqui né... Pode explodir... É uma pipa só... O que que você é? Ah... George Washington... Tá... Então você precisa do... Estrelas... Acho que já tem estrelas ali... Mas... Estrela... Não tem... Plural aqui... Ambiente... De cinema... Ambiente... Né... Não quero mais estrelas de cinema... Ah... Tá que daria certo né... Mas... Tá aqui... Funcionou? E... Acabei de matar o... O que é o nome dele agora? O que é o nome dele agora? Benjamin... Alguma coisa assim... Ah... Termina... Ah... Eu tô terminando... Eu tenho uma estrela... Ah... Você precisa de 50 estrelas... Será que tem o Alasca aqui? Interessante... Palca... Alpaca... O que é isso? Mamífero ou metal? Mamífero... Vamos lá né... O que é esse mamífero? Ah é... Bonitinho... Não... Fica lá junto com o... Fica lá no lugar do Benjamin... Fica aqui... Um canhão... Nuclear... Lógico né... Tem que ser sempre alguma coisa nuclear... Não posso terminar alguma coisa... Uma arma... Lógico... Existe um ambiente... O que é o ambiente ambiente? Funcionou... E... Ele é nuclear... Tá... Desculpa... Tchau... Eu acho que eu terminei o nível né... Vamos lá... Só não quero que aquilo lá exploda né... Será que eu terminei? Nunca conte mentiras... E... Acabei de explodir... Não... Acabei de passar o nível... E se ganhar um nuclear vai se pedir? Eu só quero ver ele se pedindo... Uhum... Não... É... Vai... É... Lá se vai... Tipo... George Washington né... Que tava lá... É... Foi... Agora vem um... Uma grande luz branca... E tudo fica bom... Temos uma lhama... Uma alpaca... Que eu não sei o que é isso... Tem que pesquisar no Google depois... O César ali preso junto com a pirâmide do Egito e... Um planeta junto com o Colombo... E terminei a fase... Nossa... Fase pequena hein... Eu vou aproveitar ao mesmo tempo né... Durante esse episódio... E vou lá na... Fazenda pra abrir os outros níveis... Que é esse daqui no caso... Né... Esse daqui eu apontei com a minha mão né... Olha... Joguem da hora... Vamos lá... Entrega essa... Nossa... Nossa... Esse daqui tá muito lento... Sério... Tá muito lento meu... Muito lento... Preciso descobrir uma forma de melhorar isso daqui... Porque esse jogo tá muito lento... Muito lento... Olha o carinha... Chegou... O que você tá falando? Não entendi nada... Tá... Eu já tô indo lá então... Não entendi... É... Cara... Isso é muito leve... Vou te falar hein... Isso é muito leve... É... Definitivamente ele é muito leve... Uma pipa levantou o cara... Ai meu Deus do céu... Isso daí é muito leve... Esse cara é muito leve... Tadinha dela... Vai virar pedra... Já tá virando né... Na verdade... Agora abre toda essa região aqui... Da floresta... É uma boa floresta aqui no geral né... Se não me engano... É aqui que tá o molequinho... Que tem que salvar ele... Mas eu tenho muita coisa pra fazer aqui... Olha... Coisa da cidade... Eu tenho... Metrô... Acho que tem que ter metrô né... Ah... Tem bastante coisa ainda... Ainda tem... Ixi... Tem muita né... Se não me engano... Você precisa só de... Não cinquenta... Você precisa juntar todas pra salvar ela... Não tenho a mínima ideia... Bem... Mas então... Eu vou ficar por aqui... E... Vejo vocês... No próximo vídeo... Ou... Não né... Até mais...